Sábado agora, postos de saúde aqui de Três Lagoas ficaram abertos para atender as crianças, as pessoas que não se imunizaram ainda contra várias doenças e o número de pessoas que procuraram, gente, as unidades de saúde em Três Lagoas foi muito baixo. Apesar de todo o esforço da Secretaria de Saúde para aumentar o número de pessoas imunizadas aqui em Três Lagoas, apesar de todo esse esforço, infelizmente, poucas pessoas estão procurando e procuraram no sábado agora as unidades de saúde para se imunizarem. O Flávio Veras preparou uma reportagem falando justamente sobre isso, sobre como foi a procura nos postos de saúde no último sábado. Fraca, foi dessa forma que o enfermeiro da unidade de saúde da família do bairro Interlagos, Lucas Como, definiu a procura pelas vacinas às primeiras horas do último sábado. Ele afirmou que o trabalho está sendo intenso e acredita que o fato da baixa procura se deve a um comportamento pouco saudável do brasileiro. Sem contar a questão da pandemia, que afastou um pouco a população da unidade de saúde, é uma questão também muito cultural, porque muitas vezes a população só procura a unidade de saúde quando está cometida por alguma patologia, quando tem algum sinal ou sintoma de alguma doença. E o nosso foco na atenção primária é trabalhar a prevenção. Então é motivar, chamar a população para a prevenção. E a vacina é uma das ferramentas importantíssimas que tem salvado a vida e a gente viu aí nos últimos anos um exemplo disso acontecendo. O impacto da vacina, o impacto positivo da vacina sobre a população. Além disso, ele falou que apesar da pandemia ter mostrado a importância da imunização, notícias falsas sobre as vacinas têm dificultado o trabalho dos órgãos de saúde. Com certeza isso impacta muito na adesão dos pacientes para vacinar, principalmente as crianças. Então assim, é desmistificar essa questão que não tem base científica para isso e incentivar que nós estamos tendo um número expressivo de diminuição de complicação e óbito, justamente pela administração e pela expansão da cobertura vacinal no país. O Ministério da Saúde está com a meta de 14,3 milhões para vacinar cerca de 14,3 milhões de pessoas aí no Brasil e nós precisamos correr atrás desse prejuízo para trazer a população para vacinar, a população geral. Quem fugiu dessa regra foi a dona de casa e mãe da Maria Luíza, Ana Pedroso. Segundo ela, viu pela TV que está acontecendo a campanha contra a polio e não pensou duas vezes para levar a filhinha para receber a proteção contra a doença. Assim que eu vi a campanha da polio, ela tem três anos, então eu resolvi trazer ela para poder ver a cardeneta por em dia e para ela poder se vacinar contra a polio, que é muito importante. Para convencer a pequena a tomar essa gotinha milagrosa, vale tudo. Vamos tomar um açuquinho de morango? Vamos? Então vamos lá, deita no colo da mamãe para a titia poder fazer a gotinha. A bebe é grandão. Olha só. Olha aqui. Não, não. Não gostou não. Não gostou não? Engole com a titia, é um remédio para não ficar doloia. Não, não é remédio. Não. É zoom. Não é coco, mãe. Tá bom. Se o Marinho está com a cura, você seca a sua boca. Certo. Certo. Gostoso? Não tem problema. Calma aí. Então, a gente sempre vem aqui, né? Aí eu falei assim que a gente ia vir ver o médico. É um pouquinho difícil, mas foi tudo ok, graças a Deus. Tem que convencer. Tem que convencer, conversar antes em casa, porque ela não é muito, não gosta, mas é importante dar a vacina, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em 2021, a cobertura vacinal aqui em Três Lagos foi muito baixa. O que aumenta ainda mais a importância da imunização em 2022 e a população compreenda definitivamente a importância de se prevenir. Para tentar mudar esse panorama, a Secretaria Municipal de Saúde, desde a semana passada, iniciou duas campanhas de vacinação. Uma contra a poliomielite, com foco em crianças menores de 5 anos e outra para atualizar a cardeneta vacinal de crianças de 0 a 14 anos de idade contra outras doenças. A vacinação está acontecendo nas unidades de saúde da rede municipal, das 7 da manhã às 19 horas, pois as salas de imunização estão trabalhando até o final de setembro, em horário estendido, por conta do Programa Nacional Vacina Mais. Nós estamos com esse desafio agora e pensando numa estratégia para poder trazer essa população, né? Porque a gente deve frisar que a melhor forma de combater a doença, principalmente a poliomielite, é através da vacinação, né? Nós não temos tratamento específico, então assim, é conscientizar toda a população treslagoense de trazer os filhos para vacinar contra a paralisia infantil e também lembrar da campanha multivacinação, ou seja, não só a poliomielite, mas a atualização da carteirinha vacinal também. E agora eu te pergunto, está no posto de saúde, por que não aproveitar a oportunidade? Foi o que esse repórter e o cinegrafista Rosildo Moura fizemos. Entramos literalmente na campanha tomando a quarta dose da vacina contra a Covid, ou seja, temos que arregaçar as mangas e nos proteger. E agora eu te pergunto, está no posto da vacina contra a Covid-19. E agora eu te pergunto, está no posto da vacina contra a Covid-19. E agora eu te pergunto, está no posto da vacina contra a Covid-19. O que é isso?